Música Fábio Correa Airosa Galvão tem uma carreira marcada pela arte, seja como ator, como compositor ou como cantor com seus diferentes pseudônimos. Culminando num mais conhecido pelo grande público, Fábio Júnior. Não é por acaso que seu talento se espalha tocando o coração de cada um de seus admiradores. Que toque uma pessoa, depois a outra, que fala com a outra, depois vem o público, vem as fãs, vem... É assim, né? Um trabalho de formiguinha. E esse trabalho já conta com mais de 40 anos de sucesso. Uma trajetória de incontáveis êxitos e sempre com o apoio incondicional das fãs. Na carreira a gente faz assim. Se não fossem nossas fãs, a gente não existiria, né? Fábio Júnior marca a presença com seu Olhar 43, sua voz mansa e cantando um sentimento de amor vivido intensamente. Pra quem duvida, basta ir a um show pra conferir. Clarissa Brito, para a Rede Vida de Televisão. Minha instalação Esse é o problema A Féria é o problema A Féria e 금ятель Na verdade Eu acho quenow Abertura